Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Alex Torreais. Hoje eu vou estar mostrando para você como que você faz para ver a sua chave Pix no PicPay, está no aplicativo do PicPay. Bem fácil, bem simples, que já fizemos, que convém no Nubank, tá? E também no Mercado Pago, tá certo? Então o vídeo vai estar aqui para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, então aqui é bem fácil, está para você ver a sua chave Pix do PicPay, tá? Então vamos abrir o aplicativo aqui, ó. E aqui, ó, tá? É bem fácil. Está vendo aqui, ó, é Pix. Então, você vai dar um clique em Pix. Se tiver em lugar diferente, tá? Conforme a atualização, o aplicativo vai atualizando. Talvez o lugar que a posição pode ir trocando, tá bom? Mas no momento está aqui, ó. Pix. E aqui, ó. Então, ele estava aqui embaixo. Ele estava muito para baixo aqui, ó. A sua chave aqui, a minha chave, né? Agora ele já atualizou. Então mudou aqui, ó. Está aqui em cima aqui, ó. Então aqui é o seguinte, ó. Está aqui a minha chave, está vendo? Então tem, no meu caso, tem uma chave aleatória aqui cadastrada, tá? Então, essa é a minha chave Pix. A sua vai aparecer aqui também. Se caso, você tiver mais chave Pix, vai aparecer todas aqui, tá? Agora, se você quiser cadastrar uma nova, é só clicar aqui, ó. Gerenciar ou cadastrar nova chave. Então dá um clique. E vai aparecer aqui, ó. Vai ter o CPF ali, ó. Cadastrar Pix, tá vendo? Vai ter o CPF, celular, e-mail, chave aleatória. Você vai escolher uma dessas e cadastrar. Tá bom? Lembrando que você não pode ter a mesma chave cadastrada em dois bancos diferentes. Tá certo? Não dá conflito aí. Beleza? Então, bem fácil e bem simples aí. Bom, o vídeo hoje foi esse. Espero que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se o vídeo ajudou você, ajude nós também. Compartilha esse vídeo. Deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. E aproveita também para dar uma olhada em outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você, ó. Tá certo? Então, nosso muito obrigado. E até a próxima.